Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor ainda fará. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela nossa família, Senhor. Te agradecemos pelo grande privilégio que nós temos de te servir, de te adorar, de falar do teu amor. Embora, Senhor Deus, nós saibamos que falar do teu amor incomoda, que falar do teu amor mexe no mundo espiritual. Sabemos, Senhor Deus, que muitas vidas serão alcançadas no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. E que essa palavra, ela produz transformação, ela traz graça, ela traz alívio, ela traz refrigério. Senhor, nesse momento, eu te apresento cada um dos pedidos de oração. Te apresento, Senhor Deus, coloco nas tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor possa fazer prosperar este povo teu que agora está aqui orando, esse povo teu agora que se reúne comigo, meu Pai. Sabemos de cada um. E eu não conheço a história, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe das perturbações, o Senhor sabe que nesse momento a mente, ela não consegue sequer se concentrar em ti, meu Pai, em oração. Mas essa pessoa, num esforço espiritual, tenta prestar atenção nessa oração e se ligar com o céu. Mas os problemas são tantos. A mente grita. Ah, meu Deus, tenha misericórdia expulsa, meu Pai, nesta manhã toda a perturbação. Que Satanás e o seu exército, principados, potestades, possam bater em retirada, Senhor Deus, de dentro desta mente, de dentro deste coração, de dentro desta casa, de dentro deste ambiente, Senhor Deus. Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no sangue do Cordeiro. Eu quero repreender, meu Pai, todo o mal. Eu expulso no poder e na autoridade do nome de Jesus. Satanás está perdendo as suas forças nesta manhã sobre a vida deste filho teu, sobre a vida desta filha tua, que neste momento o Senhor concede a oportunidade de estar ligada aqui nesta live, meu Pai. Quantas lutas, quantos enfrentamentos, quantas preocupações, quantas dificuldades, Senhor Deus. Nós sabemos que o inferno tem trabalhado e não estão brincando com esta família. Ah, Senhor Deus, enquanto muitos estão brincando de ser crente, sabemos que Satanás, ele não brinca. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de fazer o mal, mas ele faz e ele faz de verdade. Mas, Deus, eu sei, meu Pai, em quem eu tenho crido e eu sei que tu és poderoso, como disse o apóstolo Paulo e como disse Jó, eu também quero dizer nesta manhã, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Pai amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? então, Senhor Jesus, com as minhas mãos erguidas no dia de hoje, meu Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo as famílias, eu abençoo, Senhor Deus, cada um dos que estão aqui. Os que entenderam o teu propósito já estão te agradecendo e também os que ainda não entenderam, ó Deus, abençoa, abençoa, Jesus. E dá forças, meu Pai, até o dia em que irão entender o teu propósito. Paisinho amado, meu Senhor, meu Salvador, que cada família seja cheia da tua glória. que o nosso coração esteja voltado para juntar tesouros no céu e não nessa terra. Obrigada, Jesus, muito obrigado. Fortalece o nosso coração, as nossas pernas para caminhar e a nossa mente para avançar. Dá-nos um dia abençoado, Senhor, um dia cheio da tua presença. Dá-nos, Senhor Deus, um amanhã de paz, um dia de muitas bênçãos. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.